E o Secafé participou da Expo Café Chile 2023 para promover a sustentabilidade e a qualidade dos cafés brasileiros no Chile. A gestora de responsabilidade social e sustentabilidade do Secafé, Silvia Pizol, ministrou a palestra Los Cafés Brasilenos, conectados a las tendencias globales ESG, abordando as três dimensões da sustentabilidade na cafeicultura brasileira, econômica, ambiental e social, e destacando as ações realizadas pelos exportadores, em prol da melhoria contínua dos indicadores de governança socioambiental do setor.